A nova lei da pensão alimentícia vem rigorosa para quem atrasa o pagamento da pensão para os filhos. A doutora Fátima Oyama explica o que muda nessas regras. Ela veio para endurecer aqueles devedores de pensão alimentícia. Por isso que ela veio até inclusive para ver se eles... Não tem muita burocracia para poder realmente fazer com que... Cumprir aquilo que foi determinado, que é apagar a pensão alimentícia. Quais os tópicos principais dessa nova lei? O que mudou foi, primeiro, o nome... O devedor tem que... O devedor da pensão alimentícia vai ter inserido o nome Serasa e SPC. Como que vai ser feito isso? Você entra com a ação pedindo três parcelas, isso para três parcelas, né? Antes de... vencidas. Aí você entra com a ação, o juiz vai analisar e vai pedir para ele justificar. Ou pagar ou justificar. Se nesse interregno ele não justificar e não pagar, de ofício ele já manda para os órgãos, né? Para colocar o nome antes mesmo da prisão. Antes mesmo da prisão, o juiz já decreta, já pede para levar... Já pede para expedir ofício para os órgãos de creditícios. E quanto à prisão, assim vamos dizer? A prisão, ele vai... é normal. Agora vai ser outro tópico. Vai ser em regime fechado. Antes, dependia de cada juiz, não tinha uma... Cada juiz tinha... Tinha seu, né? E o... Agora a prisão vai ser em regime fechado. Enquanto não pagar, não vai ser solto, não. E aí vai... é, ele vai ser, é claro, em quincela separado, mas prisão fechada. Isso depois de pagar, de não ter pago as três parcelas? Exatamente. E nem justificar, né? Além de estar o nome sujo, agora tem a prisão. É. E também, agora, outra mudança que teve, que agora vai ter que poder ser descontado até 50% no salário do devedor. Como seria? Por exemplo, se ele está devendo, se ele tem que pagar 30% do salário, 30% sendo descontado em folha de pagamento, vai ter que pagar os mais 20%, até completar 50% do que ele já deve. É, então é isso, né? E a outra mudança também que veio. Você pode... Agora você pode fazer um contrato entre você, o advogado, ir no Ministério Público ou então no cartório. Aí você... Não precisa entrar na justiça. Esse contrato você faz extrajudicial. Agora, se ele não cumprir, você já pode entrar, é como se fosse um título. Ele pode entrar para executar, para a prisão. Aí ele já, hoje, faz esse mesmo procedimento que eu falei. Manda o nome para o SPC e já decreta a prisão. Agora que você já pode, desde o primeiro mês que ele estiver devendo, você já pode entrar com a ação de ir para a cobrança para a prisão. Porém, ele só vai ser decretado a partir do terceiro mês. Então, né? Antigamente, não. Você tinha que esperar três meses para poder entrar com a ação. Hoje, no primeiro mês, você já pode entrar. Qualquer cidadão pode ter acesso a essas informações para se inteirar melhor deste assunto. O cidadão consegue informações detalhadas sobre essa nova lei? Pode entrar no site do TJMG, ou então na OAB, ou no fórum, em qualquer órgão judicial.